Fala, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma dica do Vai Cair No Enem. Simbora! Está aqui, ó. Geometria plana à altura do triângulo, tá? Do triângulo equilátero. Qual é a altura de um triângulo equilátero cujo perímetro é igual a 18? Então, 2P é a nomenclatura, perímetro. Então, se o perímetro é 18 e o triângulo equilátero tem os três lados iguais, o lado vai ser dado por essa continha, 18 dividido por 3, que é 6. Aí ficou fácil. Qual é a formulazinha da altura? Lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Substituindo, vai ficar 6, ó, o L vale 6, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2 vai dar 3 raiz de 3 centímetros. Essa é a nossa dica, beleza? Aqui na descrição do vídeo, em algum lugar, você vai encontrar o link do Vai Cair No Enem. Inscreva-se e participe, beleza? Um abraço!